Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar, vamos lá falar de Biel, é Biel que almoça aí com um amigo, também recebeu presentes, Biel aí tá no trampo pessoal, tá trabalhando muito, projetos, enfim, muita coisa, sábado Biel tem trabalho, Domingo Biel, vai estar ao vivo com o Thaís aí no Passa ou Repassa, gente, Biel tá com muita coisa aí, graças a Deus, pra gente trabalha pro Biel, pra Thaís também, bastante trabalho, é isso Biel, no corre-corre, vamos acompanhar aí o vídeo? Tem que balancear, né? Fala aí, é o que? Não pegou a tatu, né? Grava de novo, ah! Calma aí! Ah! Agora eu tenho! Ó, família, dia de muito trabalho, não posso mostrar muito onde que eu tô, porque vai ser muito spoiler do trampo, tem trampo novo sendo gravado sábado, tem trampo novo sendo gravado segunda, tem muito videoclipe chegando pra vocês, papo, bonita, nossa! Sim, inclusive eu fui na casa de vocês aí, ô Biel e Thaís, pra pegar dicas antes do reality, agora eu saí do reality e preciso voltar pra contar como que foi, que o bagulho foi muito louco! Olha o que que a gente ganhou também, não podia ter ficado de fora, acabei de chegar em casa, dei de cara com ele, porque eu tinha esquecido de postar, porque eu vi ela usando uma touca, que eu queria roubar, mas eu lembrei que eu também tenho! Ei! Quero ver ter coragem de abrir isso aqui, cara! Muito lindo, amor, tá tudo muito lindo, você deitou, Rogerinho deitou, vocês deitaram! Só não sei se eu vou conseguir abrir isso aqui pra mostrar pra galera, porque dá mó dó! É, o Biel disse que vai vir muita coisa boa por aí, hein? E aí, você? Torce pelo Biel? Deixa aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, quero te contar, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho, pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo! Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo!